É importante se alientar, e esse áudio pode ser repassado, que não existe nenhum tipo de recrudescimento dessa doença na cidade de Terezinha. Pelo contrário, a quantidade de consultas com síndromes gripais tem caído ao longo do tempo, a quantidade de síndrome respiratória aguda grave também tem caído, tem caído também a quantidade de óbvios na cidade de Terezinha, tem caído e muito a quantidade de leitos ocupados, tanto de enfermaria quanto de UTI. Lá no Hospital Padre Pedro Baus, hoje nós temos 5 pacientes, num total de 80 possíveis. Lá no Hospital do Monte de Castelo, de 50 possíveis, 50 leitos, nós temos apenas 20 leitos ocupados. Então é necessário que se diga que não existe na nossa cidade nenhum indício de recrudescimento dessa doença. Se o governador soltou esse decreto, ele deve estar preocupado com outras regiões do estado do Piauí, mas não com a cidade de Terezinha, e os dados falam por si mesmo.